Alisson fecha o gol! A falta é cobrada na área. Defendeu! Espetacular! No puro tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi. A Juizona não teve dúvida. Pega o goleiro! Bateu por cima na área. Salva o goleiro, pertinho, pertinho, o Caio! Finalização. Olha a batida! Manda direto pra fora, pra livre da defesa, Caio! E foi um lance bonito, Vilani. Recebe Paquetá. Danilo. É agora, para o Matina! Gol! Pra abrir o placar e meter... Esse é Vini Júnior. Na área, é agora a Rafinha. Gol! Livre, livre, sobra campo ali. Vai tentar de cavadinha. Passa que passa, Zunindo, de cavadinha. Sobre... Desce pro ataque, ganha campo. Olha só, Vinícius Júnior! Sober defendeu! Se esticou inteiro, ele quase se parte ao meio. Atenção, bateu! Bem, o goleiro, se esticou e faz a defesa. Arriscou de longe! Bateu pra fora! Era difícil dali, Caio! E passou muito perto. O jogo tá parado, vai subir a placa. Temos substituição. Bola com o Alexandro. Richard Lisson. Gol! De novo! O som da arquibancada é pra bater. Alisson mergulha e pega! Salvou o time, não é o melhor. Defendeu o goleiro fantástico! Essa tinha o endereço certo. Tapinha pra encobrir! Gol! Bateu pra fora! Era no chute colocado, quase guardou. ? Ah!